Imigrantes e depois vire a direita na rodovia dos imigrantes Gente, bom dia, bom dia Dani, bom dia Eu e a Dani estão igual o Batman, que eu tô falando pra ela que ontem a gente chegou 11 horas da noite no posto E saímos agora 5 horas, então a gente chegou, todo mundo tava dormindo, a gente saiu, todo mundo tava dormindo Tô mandando igual o Batman por aí Vamos aqui comprar um forro Porque a gente vai carregar farelo agora E aí tem que botar um forro no fundo do caminhão A Dani disse que farelo é muito chique Porque tem que forrar, né Dani? É, é muito chique Eu até perguntei se tinha que comer esse forro Se era pra comer, é Então nós duas, sei lá, nós já está aparecendo na sombra Debaixo da sombra do posto E vamos lá Carregar esse farelo, correria agora Vire a direita na rodovia dos imigrantes Café, olha lá na sombra, gente Café, dá pra ver nós aqui pela sombra E vamos nessa Gente, então, já cheguemos aqui, compremos o forro Agora nós já estamos aqui na fila do carregamento Mostra ali, Dani, pra eles Acho que é a filinha, ó O carinha vem aqui vendo que você é café, Dani, ó Tiozinho vem vender café Que legal Vende café, coisinha, ó Eles vêm aqui oferecer pra gente, ó Aí tá os caminhões, aí tá as caninhas Aí assim, ó A gente agora tá aqui na fila A gente comprou o forro por lá E estamos aqui na fila pra eles limpar o caminhão E pra carregar, né Tem bastante caminhão na frente Então pode ser que demore um pouquinho Vai ser tipo... Aí enquanto isso, né Eu já peguei aqui Já tô passando um paninho, né, Dani? Pra gente Porque a gente é chique A gente gosta de ficar na limpezinha Chique dourde E essas regiões Aqui tem muito pó, tal Então é isso que eu tô fazendo Não costumaguarda, né, gente? Eu tô cansada Toda gente cansou Mas a gente para, né, Dani? Dá uma mexidinha no celular Curte vocês as coisinhas Vê os comentários aí Que a Dani tá adorando Sabendo que vocês estão gostando dela também E logo já tem um servicinho pra fazer Enquanto a gente aguarda aí pra cá Pra ir chamar, pra limpar Pra carregar, né? E hoje vai o dia inteiro aqui, hein? Né, Dani? Primeira vez que nós vamos De sete, oito, nove dias Primeira vez que nós estamos Realmente parando E descansando Querendo ou não é pra esperar Mas a gente já tá descansando Porque nós estamos muito cansados Sim, tendo o tempo mais livre, né, Ali? Isso Vamos ali pegar um cafezinho, Dani? Vamos Uma coisinha dele? Então vamos lá Então? Olha a dona Dani Lá tomando o orgulhozinho Pensa, gente No calor que tá aqui Se eu contar, ninguém acredita O que aconteceu com ela? A gente foi lá Viu uma água bem geladinha, né? Daí eu disse E o Dani Vamos tomar banho aqui Assim, vamos Então assim Eu vou lá buscar a toalha E tu... Eu vou buscar a toalha E tu... Aí, a gente põe uma cadeira aqui E tu vai tomando banho Chegando lá O que aconteceu com a Dani Eu fui bater foto, né? Que as pessoas foram me parando Ela demorou Será toda molhada Ela no banheiro Dentro do banheiro Também banho sem sabonete É, só se molhou mesmo, né? Tem até o puné na cabeça Ela toda molhada O cabelo foi dela Só molhou o cabelo Parece que você é da praia E botou a saída de praia E veio, né? Mas olha, gente O calor que tá aqui Não é brinquedo Olha só Nós estamos aqui na fila Pra carregar E esse negócio aqui É quente Pes Muito quente Demais Então, seus minutinhos Né, dona Dani? Hoje aqui o calor tá de matar Eu também já fui lá também Um banhozinho, ó Já saí É... Tipo... Molhada A gente pôs 5 minutos O cabelo já secou Tem uns 26 caminhões Na nossa frente A gente tá aqui em Cuiabá Um dos lugares mais quentes do Brasil Né, Dani? Muito quente A Dani nunca ficou num lugar tão quente assim Pode safar Nunca ficou num lugar tão quente assim Mas essa é a chega Sabe o que parece? Que eu falei pra ela agora de manhã A nossa cara Parece que dá umas formigadinhas, sabe? Assim vai esquentando, assim, ó Parece que tem... Sabe quando a gente passa a feira Pra arrancar o bolso? Isso, daí fica aquela coisa queimação Parece que a nossa marranca do bolso aqui E daí a gente tomou um banho na água gelada E a gente falou aqui também Da gente que tava lá E eles estavam comentando Porque aqui a água, ela é muito salobra Por causa do calcário Porque uma hora que for esquentar A gente não vai conseguir tomar banho Porque vai ficar um sol puro no corpo Hora que começa a ficar mais tarde E começa a esquentar a água ali, ó E ontem à noite já foi complicado Nós chegamos tarde no poço Mas agora nós tomamos um banhozinho legal Tudo Mas assim, aqui uma das experiências mais ruins Da Dani pra Dani Foi eu hoje Por causa do calor É porque a gente não é acostumada Daí o teu corpo sente... Não, e aí o teu corpo sente muito Assim, né? Eu tô sentindo muito Assim, como se uma pressão Sobre mim Eu já saí Dei uma caminhada Tem um lugarzinho aqui Que os motoristas ficam Eu fui pra lá Eu fiquei um pouquinho lá Já voltou Tem um bebedouro lá Tiaguinha Mas gente, olha É panque aqui É panque? Ah, eu nunca tive vindo Assim, num lugar tão quente Que nem aqui Porque ela mora na beira da praia Ela mora em Barra Velha Ali em Santa Catarina Na beira da praia Então, tipo Sair de um ambiente de praia Fresquinho Com o que sente, né? Com o que sente Ela deve ter sentido mais Que eu Que eu já tô até mais acostumada É, claro Eu venho uma vez por mês Então, tipo Querendo ou não Faz cinco anos Que eu venho uma vez por mês Então eu já tô meio que acostumada Com esse calor Mas a cara queimando Assim, ó Essa daí Eu tenho até hoje Dessa enfermação Mas tava ali Tinha uma moça ali Que tava falando comigo Que ia ser caminhoneira Tava ali Com o marido dela Tirei uma foto Falando com a filha dela Que ela é lá do Rio Grande do Sul Também Ela também é de Porto Alegre Porque a Dani É natural de Porto Alegre Só que ela mora agora Em um pouco em Barra Velha Ela é gaúcha Cheio Gaúcha, tá? É Não se mete Que o nosso Mas é brabo Olha o vacão É Aí o A gente tava conversando Também são gaúchos O rapaz ali É de Porto Alegre Só que ela é de Caxias do Sul De Caxias Tem uma data de vinho Isso Então agora já são que horas? Eu acho umas 3 da tarde? É quase 3 e meia 3 e meia da tarde Daí tem assim, ó Tem aproximadamente 5 caminhões na nossa frente Falou que parece que vai carregar hoje Vamos ver Senão vai ficar pra amanhã Daí agora é meio dia A gente fez um iFood, né? Cada um pediu A gente pediu A gente pediu Os meninos ali também Que tão com nós No outro caminhão Aí a gente pediu 3 grelhadinhos Alas batatinhas Eu comi o frango empanado Eu também estamos aí A gente também comeu o frango E agora nós estamos aí aguardando Pra eles chamar pra mim Poder, né, gente? Carregar pra nós começar a descer É E já pegar o clima mais do Mato Grosso do Sul Porque o Mato Grosso do Sul Já é um pouquinho mais fresco Ah, é? É Depois do Rondonópolis que tá lá Já vai ficar fresco, tá? A Dani já vai gostar Daí não vai ficar esse calor assim Muito... Com esse aqui Eles já tem que fazer umas árvores Pelo menos Porque, ó Tem umas árvores Pra quem tá no frio Não reclame É Porque, meu senhor O calor que tá aqui Se desse pra passar o calor assim Por dentro da trenha, né? É, eu vou ver Eu vou ver Porque a gente tá sempre Que vai ter uma brasa ali E vai tentar o dia É Pensa, então tá, né, Dani? Vamos aguardar isso Me chamar pra carregar E se der certo Já vou filmar tudo nesse vídeo O meu carregamento assim Que eles me chamarem, né? Pra você Se eles vão me carregar hoje Daí depois eu volto aqui Pra dizer se vocês vão me carregar hoje Ou não E se eu carregar Daí vai dar beleza Pra nós estar descendo Pra guardar a lota Furar, né? Aqui, ó Eu vou ter que fazer um furinho Na minha lona Que eu não tenho Aí eu tenho que fazer Pra passar o lacrinho Tem esse furinho aqui, ó É, tem esse furinho Não mostra a frente Eu vou ter que fazer a clareira E a clareira é pra Passar o lacrinho Que a gente vai carrega a clareira Esse furinho aqui, gente, ó Que eu tenho que fazer Ó, aqui tem um, ó E aqui tem outro, tá vendo? Toda carreta tem que fazer esses furos, ó A minha não tem Então eu vou fazer esse furinho Pra poder carregar o farelo E passar o lacrinho Uma fitinha Aquele espaço Pra só abrir lá no porto Na hora que a gente descarrega, né? Então isso é uma coisa Então isso é uma coisa Que eu vou ter que Que tá fazendo Nelizinha Então é isso aí, né? Seus lindinhos Vou ficando por aqui Se caso me chamar E tiver noite Daí, né? Já vou ficando por aqui mesmo Não vou aparecer mais por hoje E se a Danizinha Conseguir me filmar na saída Daí eu volto amanhã No próximo videozinho Beijos Até mais Até o próximo vídeo E tamo junto Fui